A minha vida tem algumas questões interessantes, porque de formação eu sou biólogo, então eu tenho algum conhecimento biológico da coisa. Eu já tive uma experiência também estudando teologia numa universidade de teologia bíblica. E eu me tornei espírita aos 20 anos, mais ou menos ali, por volta do ano 2000. E é muito bom quando a gente vai ganhando algum conhecimento e consegue cruzar, linkar diferentes visões que possibilitam esclarecer muita coisa. E as escrituras, a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento são muito apreciadas por mim. Eu gosto muito porque eu nasci e cresci em uma família católica e, como muitos de nós, muitos entre nós aqui, espíritas que se tornaram espíritas, por muito tempo, é natural, eu li a Bíblia e não entendia a maioria das coisas. Mas, quando você começa a entender um pouco melhor, você vê o sentido e vê a aplicação que foi dada naquela época e pode ser dada ainda hoje. Então, é uma bênção muito grande quando todos nós adquirimos esse conhecimento e a possibilidade de refletir com mais clareza. Então, eu inicio a nossa apresentação hoje com essa reflexão. Nós devemos ler a Bíblia? Provavelmente, nós temos aqui entre nós, pessoas que ainda leem a Bíblia, tem pessoas que leram bastante a Bíblia e, ao tomarem contato com a doutrina espírita, focaram mais nas obras espíritas e deixaram a Bíblia um pouco de lado. E temos pessoas que, pela mesma razão que eu comentei aqui, acham que a Bíblia é muito confusa, a leitura é complicada, as palavras são muito rebuscadas e de difícil entendimento. E, por essa razão, a gente acaba perdendo um pouco o interesse. Então, essa reflexão é válida e eu vou tentar confirmar isso aqui com vocês, lembrando que, na maioria, na grande maioria das obras espíritas, se vocês repararem, nós temos passagens bíblicas que são utilizadas como referência e suporte para os textos e as obras que são trazidas pela espiritualidade. Se nós pegarmos ali o Pão Nosso, Jesus no Lar, Fonte Viva, sempre antes do início do capítulo, o Emmanuel nos traz uma passagem, geralmente, do Evangelho, do Novo Testamento, e, em cima daquilo, ele vai nos trazer uma reflexão e um esclarecimento. Então, é muito legal se hoje, e eu recomendo, vocês trazerem um pouco mais a Bíblia para o dia a dia de vocês e sempre que nas obras espíritas aparecerem alguma passagem, alguma mensagem, um trecho das escrituras, vocês tentarem comparar ali o entendimento que você tinha lendo apenas o que foi escrito há milhares de anos ou com o esclarecimento que a espiritualidade vem nos trazer e nós vamos ver o sentido real e como tudo faz sentido e como tudo sempre fez sentido e por muitas encarnações e por muito tempo, nós não conseguimos entender, naturalmente, por falta de maturidade intelectual, nós somos seres que estamos em desenvolvimento e é natural que o nosso desenvolvimento emocional, a inteligência, o nosso intelecto também estejam num processo de desenvolvimento. Então, assim, o que nós não entendemos lá atrás, hoje, principalmente com a doutrina, nós somos capazes de compreender melhor ou completamente para finalmente nos colocarmos apóstolos da seara e da tarefa cristã, da aplicação do ensinamento do Cristo. Então, essa é a primeira pergunta que eu deixo. Eu devo ler a Bíblia? Vamos ver aí, a conclusão é de cada um, mas a minha recomendação é essa. Então, como eu já comentei, eu não nasci numa família, num seio espírita. eu nasci numa família católica e é muito interessante também, uma curiosidade, é que na casa onde eu nasci e cresci, exatamente ao lado, existia um grande centro espírita. E a percepção e o entendimento que eu sempre tive daquele centro espírita, baseado no que eu ouvia as pessoas falarem, eram as piores possíveis. Então, eu tinha medo de passar na calçada na frente do centro. Eu atravessava a rua para continuar descendo ou subindo a rua. Até que, como a maioria de nós, pela dor, eu me vi necessitado de conhecer uma possível solução e, aos 20 anos, eu entrei dentro de uma casa espírita e nunca mais saí. Só para a título de feedback, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu decidi me tornar um espírita. E como a maioria dos espíritas, vamos dizer assim, normais, dos espíritos regulares que habitam o planeta Terra hoje, que sou, eu procurei, ler, buscar conhecimento, colocar toda essa informação que a espiritualidade nos oferece para dentro de mim. Porque, como muitos de vocês já ouviram falar, o espiritismo, ele tem diferentes etapas, é um processo na nossa vida. Então, inicialmente, ele começa, você começa a buscar o espiritismo e ele começa depois a entrar em você. Depois que ele entrou em você, você vai descobrir a forma de fazer com que o espiritismo saia de você. Colocar em prática o ensinamento verdadeiro, espírita cristão. E aí, então, nós podemos considerar, na minha opinião, que estamos começando a nos tornar trabalhadores do Cristo. Então, hoje, 22 anos depois, como eu costumo brincar, eu estou me tornando um aspirante a trabalhador do Cristo. Voltando às nossas escrituras, se nós fizermos aqui uma breve pontuação de alguns tópicos, é um estudo denso, é muito profundo, tem enormes e grandes estudiosos das escrituras, teólogos, e muita divergência também entre eles a respeito do que é ou não é o que realmente aconteceu. Então, se eu pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, que data de mais ou menos seis mil anos atrás, e o Novo Testamento, que data de mais ou menos dois mil anos, eu vou ter ali, oficialmente, 39 livros no Antigo, mais 27 livros no Novo. E mais alguns livros que são considerados apócrifos, ou seja, são extra-oficiais, são extra-canônicos e não foram considerados, principalmente os evangelhos apócrifos, não foram considerados por algumas razões. Então, eu vou falar um pouco aqui, rapidamente, por que que existem alguns livros que foram incluídos ali e outros deixaram de lado, foram deixados de lado. E nós precisamos considerar que os livros foram escritos em diversos momentos da caminhada da humanidade. Então, nós consideramos que diversos autores participaram na escrita, no desenvolvimento daqueles textos, das escrituras. Então, por isso, por haver diversos autores, nós temos em diferentes momentos estilos literários diferentes. Nós temos um contexto social e temporalidade que precisam ser considerados nesse histórico. Então, a humanidade veio evoluindo como sociedade, como seres individuais, pessoalmente, culturalmente. E por esta razão, em diferentes momentos, os textos foram escritos de acordo com aquele momento em que se encontrava o homem nessa linha do tempo. E aí, nós temos, finalmente, a nossa famosa Bíblia, que significa canon, que significa livro. Por volta do ano de 325 depois do Cristo, o imperador romano Constantino oficializa a organização de todos esses textos no formato de um único livro, que é o que nós trazemos até hoje, a famosa Bíblia Católica. Porém, nós precisamos nos questionar. Afinal, qual é a proposta da Bíblia? Porque, se nós pararmos para observar, o que está escrito, contido naquelas escrituras, e o que nós vivemos ao longo do tempo, veio se transformando e se aperfeiçoando. Então, eu posso até arriscar a dizer que essa proposta da Bíblia, lá no início, há seis mil anos, na Gênese do Velho Testamento, com o passar do tempo, ela pode e, provavelmente, foi sendo modificada por diversas razões que vão envolver conveniências humanas, circunstâncias sociais em que nós vivenciamos espíritas imortais, espíritos imortais que somos. Sabemos que estivemos ali em algum desses momentos e vivenciamos aquela realidade, então, essa proposta da Bíblia, ela precisa ser constantemente reavaliada e ressignificada, porque, se nós pegarmos desde o início, lá atrás onde nós temos os judeus, a sociedade, o povo hebraico, o povo hebreu, nós podemos fazer uma análise da linha do tempo deles por milhares de anos, passando por diversas situações de altos e baixos, de uma relação com Deus muito particular, muito específica, e em alguns momentos muito conturbada, até que pega o Cristo, por volta de dois mil anos atrás, que era um judeu, e que vem para acrescentar a lei, e não para mudar a lei como ele mesmo afirmou, e a partir então do cristianismo, nós temos várias igrejas, várias religiões que foram sendo, que foram aparecendo e sendo estabelecidas, e além disso temos várias bíblias, que podem ser considerados livros sagrados diferentes para cada um desses grupos, para cada um desses credos, e que se fundamentam todos nas escrituras de uma maneira geral, ou seja, a essência é a mesma, mas a aplicação, a forma de professar as diferentes fés, e o resultado disso tudo, em alguns momentos, foi muito diferente, inclusive estabelecendo-se inimizades, animosidades e guerras entre esses diferentes grupos, de uma maneira que nós espíritas hoje, mesmo tendo participado delas lá atrás, não conseguimos acreditar ou conceber que pudesse ser uma realidade naquele momento. Então, essas bíblias e os diferentes estilos literários vão nos trazer poemas, poesias, canções, vão falar sobre a origem do mundo, sobre a criação do homem, vão trazer diferentes credos e sabedorias populares, vão trazer profecias, que era a revelação feita por determinados homens que se apresentavam, se dizendo inspirados ou comunicando uma verdade que foi enviada por Deus, nós vamos ter passagens falando sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, e eu marquei de vermelho aqui porque uma análise bem fria e lógica nos tempos modernos vão nos apontar, nos mostrar que a Bíblia hoje é um grande, maravilhoso livro de história que conta sobre a nossa história, uma história em que você vai encontrar grande parte do que realmente nos aconteceu e foi contado por homens, nós precisamos lembrar disso, uma grande parte do seu conteúdo com informações que eram extremamente alegóricas e maravilhosas, dependendo do momento em que a humanidade se encontrava, algumas histórias em algum momento, em alguns momentos até mesmo incríveis, porque você tinha os profetas que eram tidos como loucos, que apareciam simplesmente num belo dia e saíam gritando determinadas palavras pela cidade e, em alguns casos, agindo de uma maneira extremamente estranha, anormal, e que faziam com que as pessoas os taxassem de malucos e que, daí, algum tempo depois, o que ele estava dizendo e que parecia ser uma loucura realmente acontecia. Então, nós precisamos considerar que essas Bíblias e essas escrituras são obras do homem e foram inspiradas por Deus, porém, como espíritas hoje, nós sabemos que mediadas, mediando o que a espiritualidade nos traz, nós sabemos que nada do que é mediado é puramente obra do espírito que está se comunicando e que muitos dos ingredientes dessa comunicação estão contidas no médium e esses ingredientes certamente podem sofrer alterações ou pequenas transformações a partir do momento em que passam pelo médium e são apresentados ou como profecias ou como mensagens de Deus ou como enviados de Deus como consta nas escrituras. Então, por isso que eu coloquei essa inspiração por Deus aí, eu coloquei uma exclamação e uma interrogação, porque muitas vezes essa inspiração por Deus resultou em ações ou resultou em informações que não podiam ser totalmente o que Deus queria, como, por exemplo, uma incitação à guerra ou à dominação de um outro povo ou, enfim, diversas coisas que não poderiam partir do Deus de amor e misericórdia infinitas que nós sabemos que o nosso Pai é. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Você está com algum problema de retorno, Rafa? Você está ouvindo a sua própria voz ou está bem aí? Não, eu estou bem. A gente está ótimo também, aqui está chegando perfeito. Então, está jóia. Se eu estiver em alguns momentos falando muito alto, vocês só me sinalizam, por favor, tá? Porque a minha voz é meio grave e eu vou empolgando aqui e começo a exagerar no tom. Está ótimo. Está ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Então, para fechar essa questão da Bíblia, essa organização desse livro naquele ano de 325 e a sua divulgação, a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, ela envolveu em todos os tempos fatores sociais, políticos e econômicos. Então, muito do que foi escrito originalmente passou por essas questões sociopolíticas econômicas e passou ainda por diversas traduções que também foram feitas por homens. E nessas traduções, por conveniência, muita coisa ou foi se perdendo ou foi intencionalmente sendo levemente modificada para que se atingisse um determinado resultado em benefício de quem estava ali naquele momento no controle, no comando das sociedades e dos povos. Então, se nós pegarmos essa análise das escrituras, nós vamos lembrar aqui que a interpretação e as práticas já executadas por nós ao longo do tempo envolveram, por exemplo, sacrifícios de animais para se purificar o próprio templo, sacrifícios de animais para se purificar um determinado indivíduo, muitas guerras e muito sangue foi derramado em nome de Deus, por incrível que pareça, né? Por muito tempo, como eu falei, aquela relação muito particular entre os hebreus, os judeus e o Deus do Velho Testamento, ela envolveu o temor a Deus e pactos entre eles e Deus, que era o Deus de justiça e que convenientemente sempre julgava e sempre sentenciava em favor do povo hebreu, que é tido até como o povo de Deus, o povo de Israel eram os filhos de Deus. E aí, hoje, nós nos perguntamos, como pode Deus diferenciar os seus filhos? por muito tempo, a ira e a justiça divinas caíram sobre os que eram inimigos de Israel. Então, é muito interessante quando nós comparamos o que nós já fizemos e como interpretamos lá atrás essas escrituras e como nós podemos interpretar nos dias atuais ou até mesmo como nós devemos interpretar nos dias atuais. E mais interessante ainda, quando nós consideramos a evolução do homem e o tempo individual de cada espírito, é quando consideramos dois fatores muito interessantes. O primeiro, que ainda hoje existem pessoas que interpretam essas escrituras ao pé da letra e literalmente. E nós, enquanto espíritas, estamos aqui para discutir sobre isso, mas em nenhum momento julgar ou apontar o dedo para aqueles que estão fazendo essa interpretação literal, porque sabemos que é direito de cada um, é o tempo de cada um e que no momento oportuno o processo de esclarecimento chegará para cada uma dessas pessoas que são nossos irmãos. Assim, eu separei aqui para nós termos uma ideia, se eu for no Antigo Testamento, no livro, por exemplo, de Levítico, No capítulo 19, 31, eu tenho não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E no capítulo 20, nós temos os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Olhem que maravilha isso. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje dentro da casa espírita, está todo mundo morto. É muito interessante e é claro o que eu vejo aqui quando eu trago a reflexão para essa questão de como nós já interpretamos um dia e como devemos ou podemos interpretar nos dias de hoje. Então, enquanto espíritas, nós sabemos que a vida é eterna. Nós sabemos que a vida está realmente, na verdade, no plano espiritual e que nós estamos fazendo aqui nada mais, nada menos que um estágio temporário na carne. Nós sabemos que os espíritos são imortais. nós sabemos que Deus é paz, amor e misericórdia infinitos. E aí eu levanto a seguinte questão. Naquele tempo, quem que fosse médium ali teria coragem de se manifestar como sendo um médium. Opa, sou médium, sou médium. Percebem? e para aqueles que já se questionaram em algum momento por que que naquele momento essas escrituras que são obras de Moisés fez-se necessário essa rigidez na questão da comunicação com os mortos e com os videntes médiums que existiam naquela época? Vocês já se questionaram sobre isso? Pensem comigo. Nós éramos muito atrasados naquele momento comparados a hoje, certo? Certo. A nossa vaidade, o nosso egoísmo e a nossa ganância falavam muito alto para que nós buscássemos benefícios sempre e, em primeiro lugar, por nós mesmos. Se, conhecendo na sua tribo ou na sua vila, você soubesse que existia ali um vidente, um médium, uma pitonisa, como eram as bruxas da época conhecidas, você ia atrás dessa comunicação com os mortos única e exclusivamente para quê? Para buscar acontecimentos futuros que pudessem beneficiar para a sua vida. Então, aquilo ia virar uma bagunça sem tamanho. Nós não tínhamos maturidade intelectual, espiritual, emocional e todos os outros tipos para lidar com essa capacidade de comunicação com os mortos naquele momento. Por essa razão, Moisés colocou ali, não mexam com isso, é contra a lei de Deus. se tiver alguém que está fazendo isso, vai morrer e vai ser apedrejado. E aí, deu uma amenizada naquele impulso, naquele ímpeto humano de cada um de ir atrás desse tipo de comunicação. Faz sentido para vocês? E aí, tem uma história no livro de Samuel que é muito legal. E aí, de certa forma, corrobora, comprova isso que eu acabei de dizer. Porque Samuel, que era um rei, foi ungido e coroado, desculpa, Saúl, que era o rei, foi ungido e coroado por Samuel, que era um profeta. Então, ele recebia muitos ensinamentos e muitas profecias de Samuel. Mas ele morre, ele desencarna. E Saúl está prestes a enfrentar uma guerra. Só que, quando ele vê os exércitos inimigos, ele percebe que a situação dele não está muito favorável. E ele pensa, vai dar problema, vai dar ruim para mim. e a primeira coisa que ele faz é o que? Ele vai atrás de uma pitonisa, chega até ela e fala, eu preciso que você me dê uma comunicação do além, pelo amor de Deus, para eu saber o que vai acontecer nessa guerra. E ele era um dos que perseguia e condenava esses médiuns da época. E a própria pitonisa, se nós formos lá no livro Samuel, no capítulo 28, ela vai falar, eu não sou louca de te dar nenhum tipo de informação, porque eu vou estar depondo contra mim mesmo, e se você, você vai acabar me matando, você matou todos os outros. e Saúl diz para ela, fica tranquila, para você não vai dar problema não. Então, observem que na conveniência de Saúl em buscar o aconselhamento de Samuel, ele consulta a pitonisa e ela pergunta, quem eu farei subir? E aí ele diz, faça Samuel subir. E aí fica o convite para quem quiser lá no livro de Samuel continuar a ler pelo menos o capítulo 28 para ver como é que termina esse encontro de Saúl com a pitonisa, porque Samuel vai subir e vai falar para ele, olha, resumindo, você está indo no caminho errado, você está indo contra a lei de Deus, qual é o resultado disso? Não precisa esperar muita coisa boa, não. Mas fica o convite para vocês aí depois procurarem, Samuel capítulo 28. E ainda, já agora no Novo Testamento, eu tenho em Hebreus capítulo 9, 27, 28, versículos, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Essa história de falar com os mortos, de consultar os espíritos, de vida após a morte, de vida eterna e de voltar depois de morrer uma vez, sempre existiu nas Escrituras. e nos dias de hoje, como eu comentei, ainda assim vão ter pessoas que vão ler o livro de Samuel ou as passagens lá do livro de Levítico e vão achar ao pé da letra que é proibido e é pecado e é digno de morte consultar os mortos. Só que a nossa realidade hoje é completamente diferente de 3, 4 mil anos atrás. Então, esta evolução e esse esclarecimento é individual, é intransferível e é para cada um daqueles que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Só um instantinho. Ok. Então, a leitura e a interpretação das Bíblias vai se transformando e evolui com o tempo. Ela não é a mesma hoje como era há 2, 3, 4 mil anos e talvez ainda há muito esclarecimento ali daqui a 100, 200 ou mil anos para que nós possamos extrair a verdadeira mensagem e aplicar da forma que Deus espera de nós. Resumindo, no Antigo Testamento, Deus era um Deus de punição e de justiça. Foi contra a lei de Deus, vai haver consequências terríveis. Punição executada pelo próprio Deus. Quando vem Jesus e a partir do Novo Testamento, nós temos um Deus agora que é puro amor. Nós temos o Deus Pai e nós temos o Evangelho apresentado pelo Cristo que se resume única e exclusivamente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. percebam a transformação drástica que uma interpretação mais adequada pode proporcionar sendo complementada com ainda maior esclarecimento quando nós temos a chegada da doutrina espírita em nossas vidas. Por muito tempo houve um misticismo maravilhoso em torno dessa questão da proibição de se falar com os mortos. E para nós hoje é uma vamos dizer assim é uma tarefa e uma relação diárias ou para quem vai para dentro da casa espírita e participa a começar de uma reunião mediúnica ou para quem dá o passe e intermedia os bons fluidos trazidos pela espiritualidade ou para quem vai fazer uma palestra e como na oração inicial nós pedimos o suporte e o esclarecimento para que a mensagem seja adequadamente transmitida ou para quem age de bom coração e com boa intenção para com o seu irmão e recebe boas intuições e bons suspiros dos espíritos amigos ao pé do ouvido o tempo inteiro estamos hoje nos relacionando com o plano espiritual de uma forma mais evidente ou mais tangível né ou de uma forma mais sutil mas que seja frequente isso para não falar das baixas vibrações e dos maus pensamentos que às vezes a gente né insiste em exercitar e que atraem irmãos que vão nos influenciar também de uma forma mais negativa e que é o que nós queremos estar né extremamente afastados e protegidos blindados de sofrer antigamente né de acordo com as escrituras morrer era entrar num sono profundo e aguardar a salvação olha só que beleza né principalmente para quem gosta de dormir atualmente morrer tem um novo sentido para nós né morrer para nós significa viver né é morrer para a vida eterna e a reencarnação é a nova oportunidade de renovação porque nós sabemos que segundo inclusive uma das leis de deus que é a lei de destruição é essencial que se destrua para que o ciclo possa recomeçar e ser reconstruído então se eu pegar ainda o termo ressurreição que é o termo que é utilizado para o Cristo né eu posso considerar que eu tenho o ápice do top da qualidade da reencarnação porque Jesus reencarnou no próprio corpo que é uma coisa que para nós está completamente fora de cogitação mas a benção a graça né e a oportunidade que deus nos dá de já voltar o espírito mesmo que num outro corpo para depurarmos a bagagem de lixo que carregamos da vida da existência anterior já é uma coisa que a gente precisa né se contentar e agradecer todos os dias por nos ser oferecida no êxodo capítulo 20 versículo 5 a 6 nós temos não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto porque eu o senhor teu Deus sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos imaginem a loucura daquela época de pensar que transgredir as leis de Deus influenciaria em três, quatro gerações à sua frente os seus pecados seriam pagos pelos seus netos bisnetos e tataranetos essa concordam que essa era a interpretação daquele tempo e qual é a interpretação que nós temos hoje enquanto espíritas a terceira a quarta geração de mim mesmo pode ser eu mesmo voltando e tendo que pagar os débitos que eu estou adquirindo nessa existência porque agora eu sei que eu saio dessa experiência no corpo e lá na frente eu tenho que voltar de novo e eu provavelmente posso voltar como um neto um filho do meu filho ou assim por diante ou um sobrinho filho da minha irmã mas esse castigo entre aspas de Deus ele nada mais é do que a lei de causa e efeito do que eu estou plantando hoje e que vou ter que invariavelmente colher lá na frente e já estava escrito lá no êxodo há 5 ou 6 mil anos atrás e aí no antigo testamento no livro de malaquias eu tenho eis que vos enviarei o profeta Elias e no novo testamento em Mateus Jesus nos traz esse é Elias que havia de vir mas eu lhes digo Elias já veio e eles não o reconheceram mas fizeram com ele tudo o que quiseram da mesma forma como o filho do homem será maltratado por eles então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista então percebam como a história de espírito vida eterna reencarnação nunca deixou de existir nas escrituras e a espiritualidade hoje vem nos trazer isso com ainda mais clareza então o que interessa para nós hoje no final das contas é a reencarnação que sempre existiu não foi bem compreendida ou por algum tempo foi impedida de ser compreendida da forma que é essa herança que nós recebemos do passado como no êxodo 20 é a herança de nós mesmos semeamos hoje a colheita do futuro e reencarnar é a oportunidade de renovar dada por Deus e a título de indicação de curiosidade tem um livro que não é espírita mas é um livro interessante do Brian Wise que é um livro muitos mestres e muitas vidas fica aí a indicação e aí como eu já falei a ressurreição do Cristo é o ápice dessa possibilidade de reencarnar no mesmo corpo ainda sobre a reencarnação é importante a gente pontuar aqui em outras culturas ela nunca deixou de existir esteve sempre presente sempre foi cultuada e fez parte do dia a dia daquelas pessoas ali inseridas naquele local e naquela cultura e se nós pegarmos os próprios pais da igreja que são os primeiros fundadores das igrejas do Cristo por exemplo no livro Inácio de Antioquia que é uma indicação um livro que eu gosto muito também e que quem tiver oportunidade de ler vai gostar bastante em diversos momentos nas igrejas de Éfeso de Coríntios você tem a narração ali da espiritualidade mostrando que nos encontros que eram feitos diversos espíritos se apresentavam ou para trazer mensagens ou para sustentar aquelas reuniões apóstolos que já haviam sido executados apareciam o próprio Cristo aparece em algumas ocasiões Maria aparece né então todos aqueles pais da igreja ali né do início o próprio Inácio de Antioquia eles tinham conhecimento do plano espiritual e dessa possibilidade da reencarnação né e aí então como eu já falei Constantino em 325 organiza e oficializa o cristianismo como religião do Império Romano e aí tem uma coisa muito interessante que acontece mais ou menos 220 poucos anos depois no segundo concílio de Constantinopla o imperador Justiniano e a sua mãe Teodora né oficializam ali que tá proibido falar da pré-existência e da imortalidade da alma por uma simples razão a vida que eles levavam que era uma vida extremamente desregrada considerando a pré-existência e a imortalidade da alma pra eles era um problema gravíssimo porque quando você apresenta pro povo que o pecado tem a vida eterna pra ser resgatado e pra ser pago né você coloca aquele povo numa posição de insubmissão e para quem tava né no poder ali e tinha uma vida desregrada e que gostavam de viver naquela situação o fato de achar que naquele momento tudo estava bem pra eles e que eles podiam fazer o que bem entendessem numa próxima vida podia não ser a mesma coisa e o resgate pesado que eles teriam que fazer daquilo tudo que eles praticavam era uma coisa que eles preferiam acreditar que não era real e pra quem não sabe é muito interessante se você pegar a grande maioria dos imperadores romanos o próprio Constantino eles viviam vidas extremamente né é desequilibradas e quando estavam prestes a morrer e sabiam que estavam no leito de morte chamavam o bispo se convertiam ao Cristo e pediam o perdão achando que iam partir com a alma mais leve e com a ficha mais limpa mas de novo por pura conveniência né então essa história da conveniência essa história da hipocrisia é uma coisa que fez e faz parte de nós humanos porém nos dias de hoje quem entra aí na casa espírita e conhece a verdade e sabe que o que a doutrina espírita vai apresentar é a a a o seu exame de autoconsciência e a sua proposta para se auto melhorar sabe que não cabe mais em nós hipocrisia porque nós sabemos que estamos cercados de irmãos espirituais e que muitos deles às vezes nos usam como referência quem aqui quer ser uma má referência quem aqui quer ser referência para espíritos de baixa vibração ou de baixa baixa cultura e esclarecimento porque são esses que vão se aproximar de nós no momento em que nós começarmos a a a conviver ou a a criarmos vibrações inferiores é por isso vocês vão lembrar aí de alguém que tem irmãos que entraram na casa espírita e nunca mais voltaram porque não estão no momento de conhecer ainda a verdade e o pior a sua própria verdade aquela história de ah mas ninguém está vendo ah mas foi só uma mentirinha né não cabe mais em nós não quer dizer que ainda não vamos fazer porque ainda estamos cheios de mazelas e cheios cheios de correções a serem feitas mas se fizermos é muito mais é muito mais digno e é melhor nós reconhecermos e pedimos o perdão com o compromisso de tentar não fazer novamente e aí então entrando na nossa reta final vem aí o nosso querido Allan Kardec para decodificar decodificar o consolador prometido consolador prometido este né que foi anunciado por jesus isso é maravilhoso porque lá atrás jesus deixou claro que o consolador iria e não era um profeta um homem de carne e osso como nas outras ocasiões em que nós temos os profetas do antigo testamento e aí então Kardec tem acesso a essa doutrina ensinada e apresentada por espíritos imortais que já conheceram um pouco mais da verdade e que já trabalhavam num caminho mais reto e mais direcionado né ao plano espiritual mais elevado em direção ao cristo lembrando que essa codificação foi o tempo inteiro coordenada pelo próprio cristo que é o governador do nosso planeta ela não foi criada por Allan Kardec e apenas mediada de uma forma muito bem feita sistematicamente e cientificamente feita por causa dos atributos e das habilidades que Kardec reuniu ao longo de toda a sua vida lembrando que o próprio Kardec questionou a espiritualidade quanto a ser ele o escolhido e ele diz e se eu não estiver preparado ou se eu não fizer da forma que deve ser feito né e os espíritos respondem a ele não se preocupe tem outras opções pra nós aqui você não fizer outros farão nós já temos outras pessoas mais ou menos encaminhadas e cabe aqui lembrar de León Denis né que foi um sucessor quase que imediato de Kardec para solidificar e sedimentar a doutrina diante das conturbações sociais sociais e culturais e políticas religiosas que a chegada do espiritismo criou ali no seio da Europa então meus irmãos o espiritismo é dos espíritos e agora diferentemente da bíblia que é dos homens nós temos condição de termos uma informação baseada no grau de elevação moral do espírito uma informação que é muito mais confiável e sólida baseada na realidade vivida no plano de vida real que é o plano espiritual percebem? e aí só para consolidar aí opa para consolidar aí a história a questão do consolador prometido em João 14 nós vamos encontrar se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu pai e ele vos enviará outro consolador a fim de que fique eternamente convosco o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece olha o que ele está falando a humanidade o mundo não conhece ainda a verdade mas quanto a vós conhecê-lo eis porque ficará convosco e estará em vós João 14 26 nos diz porém o consolador que é o santo espírito que meu pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito nada diferente do que a doutrina espírita nos tem apresentado nos últimos 200 anos 150 anos ainda no capítulo 3 nós temos em resposta Jesus declarou digo a verdade ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo perguntou Nicodemos como alguém pode nascer de novo sendo velho é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer respondeu Jesus digo a verdade ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito e há estudiosos que dizem que essa frase sofreu algumas modificações e que na escritura original no final Jesus diz se não nascer da água e do espírito e nascer e nascer e nascer e no capítulo 3 versículo 13 João nós temos ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu o filho do homem falando da ascensão e da ressurreição e da ascensão de Jesus e aí eu gosto de trazer se me permitem aliás antes disso no meu culto no meu culto no lar aqui em casa eu estou exatamente relendo o evangelho no capítulo capítulo 6 essa semana que tem o título de o Cristo Consolador mas é coincidência tá gente e aí eu gostaria somente de ler um trechinho aqui rápido no item 4 porque esse capítulo é muito legal porque a instrução dos espíritos é dada nada mais nada menos por quem o espírito de verdade e aí aqui fala o seguinte referente ao que eu acabei de ler Jesus promete outro consolador vocês estão vendo ou vocês continuam vendo a apresentação a apresentação tá bom não tem problema não é melhor porque aí não distrai Jesus promete outro consolador o espírito de verdade que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender consolador que o pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito exatamente o que a gente leu ali agora na passagem do evangelho e aí a espiritualidade nos traz olha que interessante se portanto se portanto o espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas é que o Cristo não dissera tudo e se ele vem relembrar o que o Cristo disse é que o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido ou seja há dois mil anos atrás nós ainda não estávamos completamente preparados como talvez ainda não estejamos né e muito do que ele disse achando que a gente já estava pronto para receber nós não conseguimos compreender e por várias encarnações depois disso nós ainda insistimos em não colocar em prática percebam a clareza disso que a espiritualidade vem reforçar para nós agora e aí eu gosto de trazer essa passagem do capítulo 14 do Boa Nova quem aí já leu Boa Nova levanta a mão ótimo então vocês vão se lembrar no capítulo 14 do encontro entre Nicodemos e Jesus que foi essa passagem de João né a lição a Nicodemos e aí ele pergunta como pode um homem nascer de novo sendo velho interrogou o fariseu altamente surpreendido poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe o Messias fixou nele os olhos calmos consciente da gravidade do assunto em foco e acrescentou lembrando que Nicodemos era um mestre do templo era um dos sacerdotes conceituados ali que falavam e pregavam sobre as escrituras para o povo então Jesus acrescentou em verdade reafirmo te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino entretanto como pode isso ser perguntou Nicodemos perturbado é é é mestre em Israel e ignoras estas coisas inquiriu Jesus como que surpreendido é natural que cada um somente testifique daquilo que saiba porém precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Ou seja, Jesus está chamando Nicodemos de criança. Então, observem que o próprio Nicodemos, que tinha muito conhecimento das Escrituras, era uma criança e, por diversas razões, ainda não estava inteiramente esclarecido sobre o que as Escrituras queriam dizer ou levava ao pé da letra o que elas diziam. E ainda não estava pronto para receber toda essa novidade da boa nova do Evangelho do Cristo. O que dirá de nós naquele momento? E aí, então, Kardec nos traz o Livro dos Espíritos, que por muito tempo foi interpretado e foi tido como um livro proibido, um livro que falava de coisas místicas e maravilhosas, que não cabiam principalmente nos interesses da Igreja, no seio da Europa naquele momento. Lembrando que esse chamado vem do plano espiritual. Kardec não foi invocar o Espírito de verdade ou a espiritualidade para poder fazer as perguntas. Partiu do lado de lá, com as mesas girantes, com as batidas, e foi uma mediação feita com sabedoria, de forma organizada, respeitosa e humilde da parte do nosso decodificador. Depois, então, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa clareza nas orientações baseadas no Evangelho, que foi difícil para nós entender por muito tempo, com instruções dos Espíritos, que são as minhas partes favoritas, porque você tem Espíritos notáveis, que foram homens notáveis, homens que foram muito falhos e muito complicados, mas que, ao chegarem no plano espiritual, se reformam, se preparam, e vêm trazer esses depoimentos para esclarecer o que o Evangelho quer dizer para nós. e é um livro para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Lembrando que muitos ainda entre nós não têm, mas vai chegar o momento deles. E aí, então, meus irmãos, no fim das contas, tudo vai depender da interpretação de preferência de forma imparcial de nossa parte. porque nós precisamos associar a capacidade de interpretação com todos os elementos que nos envolvem atualmente. Porque, senão, corremos o risco de fazer uma interpretação equivocada, como fizemos por muito tempo, e como muitos ainda hoje insistem em fazer. não há problemas se essa má interpretação ou a interpretação errada não ocasionar prejuízo para ninguém. Mas, a partir do momento que você traz prejuízos para o seu próximo, automaticamente você está transgredindo a lei máxima, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo bem, eu amo, eu sigo o que está dito ali ao pé da letra. e ao seu próximo como a ti mesmo, mas aí você não está praticando da forma que deveria. E esse chamado, e esse esclarecimento, é diário. Como é diário, o abraço do Cristo nos aguardando e nos chamando a cada momento, nos sustentando e nos suspendendo a cada queda para que nós não desistamos e possamos seguir em frente, em direção a ele. E, dessa forma, então, eu agradeço, desejo uma semana abençoada a todos e espero voltar em breve, com muita alegria e com muita satisfação de ter participado nessa manhã aqui com vocês. Muito obrigado. 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 Bem-vindo.